Hoje iniciamos mais um ciclo nessa casa legislativa. Espero que a cada ano o povo a quem representamos esteja mais presente nos nossos trabalhos. Para darmos início a essa solidariedade, convido a todos que fiquem de pé para a execução do Hino Nacional e Municipal de Nova Serrana. Hino Nacional 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 Também peço aos nobres vereadores, tanto da mesa como dos nossos pares, que dêem uma atenção especial a esse trabalho que pode ser realizado agora no início desse ano, Luiz. Porque é um trabalho que suprirá muitas das nossas demandas da área de saúde, suprirá toda a dificuldade que o nosso município tem de estar transferindo nossos pacientes, e será de melhor qualidade, tanto o paciente como para os familiares, de permanecer o paciente em certos casos aqui no nosso município para esse atendimento. Dando continuidade, passo ao novo presidente os trabalhos. Que tenham muito sucesso, Luiz. Obrigado. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Primeiramente, eu queria pedir que todos ficassem de pé, para a gente rezar um Pai Nosso, em agradecimento. Obrigado. 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 Eu queria passar a palavra para o primeiro secretário, Adair. Boa tarde a todos. Boa tarde aos vereadores presentes. Quero cumprimentar aqui o presidente eleito para o ano 2015, eleito pela maioria. Gostaria de cumprimentar o vice-presidente também, o senhor Laércio, do Codema. Também a segunda secretária, a nova vereadora Terezinha, no qual eu cumprimento todos os vereadores, o público presente, os funcionários da casa. Gostaria de deixar claro o meu desejo para essa nova administração, da qual eu espero que possamos colher frutos, do qual nós já estamos entrando para o terceiro ano do nosso mandato. Gostaria de que viesse essa administração para corrigir algumas questões que existem nessa casa, aparar as arestas, corrigir as diferenças que existem aqui, levar a um diálogo onde se faça uma ponte real entre o povo e o legislativo, entre o legislativo e o poder executivo. Eu acho que nós temos muito a contribuir com a sociedade, mas precisamos trabalhar unidos. Então, quando eu digo aparar a aresta e corrigir algumas demandas que existem, se passa por todos aqui nessa casa, pelos funcionários, pelos vereadores. Nós temos várias coisas para estar conferindo nesse ano, o plano de carreira dos funcionários públicos. Nós temos que conferir com muito cuidado para poder estar dando realmente e corrigindo alguns erros para estar colocando as coisas à casa em ordem. Nós temos, nesse ano, muitas mudanças a serem feitas. Eu acredito que, através do presidente que está sendo eleito, vai trazer novas ideias para a Câmara Municipal. E, com isso, quem ganha, com certeza, o município de Nova Serrana. Assumindo aqui o primeiro secretário, não me coloquei diretamente a esse cargo, mas me foi colocado para que aceitasse, eu aceitei. Espero que possa contribuir muito. Eu não coloco o meu nome para apenas ser mais um, desde quando me coloquei como legislador, como possível candidato. Pretendo que faça a diferença. Por isso, eu quero que, como primeiro secretário, já pedi de antemão aí o presidente, se a gente puder ter liberdade de trabalhar para melhorar muitas coisas nessa casa, para ter realmente um êxito como um pleito, uma legislatura que venha somar, que venha fazer a diferença. Porque, para ser apenas mais um, apenas para sentar em uma cadeira, ocupar ali apenas o espaço e ficar na mesmice, não é comigo. Eu não tenho esse, não nasci com esse ímpeto. O meu ímpeto é um pouquinho maior. Eu gosto de estar dando a minha soma, a minha contribuição. Então, senhor presidente, pode contar comigo, como primeiro secretário, assim como toda a mesa, todos os vereadores, a secretaria estará à disposição de todos, todos os funcionários dessa casa. E, como eu já disse, quero estar aqui para somar, para dar o melhor, para poder juntos, estar todos coletando ideias e fazendo esse 2015 uma legislatura aqui, nessa casa, que é a casa do povo, melhor para Nova Serrana. Muito obrigado. Passo a palavra agora para a segunda secretária, Terezinha. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradeço a Deus por me dar esta oportunidade de estar aqui, mais uma vez, ocupando esse cargo de segunda secretária. Agradecer a todos os vereadores que votaram em mim e que acharam que eu tenho capacidade para seguir nesse caminho que é de fazer um bom trabalho e de ocupar esse cargo que é tão importante aqui na Câmara. agradecer a todos que vieram aqui nessa posse, principalmente a minha família, o meu marido, minha tia, minha filha, meu gerro, que é o meu assessor, pelo trabalho grandioso que foi feito nesse ano de 2014. Obrigado, Bruno. A Rayane, que não pôde estar aqui hoje, mas fica aqui o meu agradecimento a ela, que trabalhou tão bem nesse ano de 2014. Agradecer a minha neta Yasmin, a minha neta Ana Clara, a tia Soninha, a Laene, a Ana Luísa, que vieram aqui me prestigiar e me dar esse apoio. Ao meu marido, que não me deixa sequer um dia de me ajudar no meu trabalho, que é de fazer o melhor para a Nova Serrana. E é o que eu pretendo fazer nesse ano de 2015. Trabalhar em prol do próximo. Fazer o bem sem saber a quem. Isso é o mais importante para um legislador. E é isso que eu quero para mim. Fazer o bem e levar o melhor de mim a cada um de vocês. O meu muito obrigado e que Deus abençoe a cada um de vocês em um feliz 2015. Cheio de realizações. Obrigada a todos. Passo a palavra agora para o vice-presidente Antônio Lais. Boa tarde a todos. Cumprimentar os nobres vereadores, agora a nova mesa, também o público aqui presente. E gostaria só de lembrar que, mais ou menos há três meses atrás, eu lancei a minha candidatura a presidente dessa casa. E eu tinha 29 propostas de mudanças. E eu trabalhei esses três meses em prol de ser o vencedor, como presidente, aquele que ia administrar esta casa. E, se aproximando das eleições do dia 16 de dezembro, eu pude perceber que havia muita mudança nos meus planos. Mas eu mantive firme a minha candidatura. No dia 16, assim que eu acordei, por volta de cinco e meias da manhã, eu pedi, meu Deus, eu sou católico, autêntico, pratico a minha religião, e eu pedi a Deus que me iluminasse, que mostrasse para mim o que fosse melhor. E eu entrei em jejum pleno, até mesmo de água. Passei o dia todo em jejum, faltando 45 minutos para iniciar a reunião da eleição, e eu tinha feito o propósito que só iria alimentar após Deus me mostrar aquilo que seria melhor. E, faltando 45 minutos, aí Deus me mostrou que, nesse momento, seria o Luiz o melhor para nós. Então, foi faltando 45 minutos que eu vim alimentar. E tomei a decisão de ficar com o grupo, porque Deus me mostrou que, realmente, o Luiz seria o melhor para nós para 2015. Então, eu gostaria de parabenizar o Luiz. Estou aqui como vice-presidente. Ele me deu toda a liberdade, nós conversamos das minhas 29 propostas de mudança, ele me deu liberdade dizendo que nós vamos trabalhar junto, nós vamos fazer o nosso trabalho, que for de melhor nesta casa, junto. Então, eu fiquei muito satisfeito, fiquei tranquilo, porque, se ele está dando essa liberdade, realmente, a gente vai fazer algumas mudanças de melhoria. Não que a antiga presidência tenha feito mal, mas é preciso que a gente mostre o nosso trabalho, então, é através de mudança que nós vamos mostrar os nossos trabalhos. Então, eu queria agradecer muito o Luiz, e dizer que nós vamos trabalhar aí 2015, se Deus quiser, junto com Deus, fazer um bom trabalho, porque a porta de entrada para a reeleição é 2015. 2016 não adianta correr mais, não. É preciso que nós façamos um bom trabalho em 2015, se nós estamos pensando no futuro político. Então, nós vamos unir todos os vereadores, os funcionários desta casa, os servidores, e demais da administração municipal. Vamos trabalhar em conjunto para o bem de Nova Serrana. Vamos trabalhar para o bem do nosso povo. Eu, que amo essa cidade, já falei várias vezes que não existe nenhuma cidade no mundo a qual eu posso dizer que eu gosto, a não ser Nova Serrana. Então, nós temos que trabalhar junto para o bem-estar do nosso povo. E eu acredito muito nesta presidência, acredito muito nos vereadores, companheiros, que nós vamos fazer um bom trabalho. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer a presença de todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, que me deu força e condições para chegar até aqui. Quero agradecer a confiança dos nobres vereadores, a Daíra Impacto, a Gilson Pacheco, Chiquinho do Planalto, Cláudio Kennedy, Dete do Catoco, Edinho da Saúde, Pastor Giovanni, Henrique HF, Juliano da Boa Vista, Juliano da Boa Vista, Laércio do Codema, Osmar Santos, Terezinha do Salão. Estou ciente de que, na qualidade de vereador e presidente da Câmara Municipal de Nova Serrana, me cabe assegurar a continuidade do compromisso de transformar a Câmara Municipal no centro das grandes decisões em prol do cidadão que aqui vive. Não quero fazer oposição a nenhum colega. Quero aqui deixar bem claro que tudo aquilo que precisarem, que for de meu alcance, estarei pronto para ajudar a cada um de vocês. O dever que ora me incumbem me faz honrado e, sobretudo, me torna ainda mais compromissado e responsável com a cidade, uma vez que me otorgam poderes de administração, cuja seriedade e experiência trago da minha vida privada. Sou garantidor do fiel cumprimento do nosso regimento interno. Zelarei pelas funções institucional, fiscalizadora, legislativa, julgadora e administrativa da nossa Câmara Municipal. Atuarei e continuarei defendendo os direitos do povo de Nova Serrana, dentro ou fora da Casa Legislativa. Trabalharei juntamente aos nossos representantes, estadual e federal, na busca incensante por emendas parlamentares que nos tragam fontes de investimentos e auxílios financeiros para a nossa cidade. Eu tenho certeza que todos os projetos que já tramitaram nessa Casa foram, sim, a favor da nossa comunidade. Tenho também a certeza da integração e apoio conjunto que estarão ao meu dispor na Presidência da Casa, por intermédio dos dignos servidores que exercem suas atividades. A Presidência da Câmara Municipal, em cumprimento ao princípio democrático, estará de prontidão e receptiva aos anseios da população, garantindo-lhe a participação popular e o livre exercício do direito de cidadania. Estamos prestes a começar o novo ano. A sorte está lançada. Vamos à luta. Nós somos os senhores do nosso próprio destino. Façamos por merecer essa honrosa e histórica tarefa. Que Deus ilumine a todos. Muito obrigado. Queria agradecer a presença de todos. E não havendo mais nada a ser tratado nessa tarde de hoje, a reunião está encerrada. Muito obrigado. 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 Amém.